Vocês me pedem tanto, mas tanto, mas tanto, que eu não tenho mais como recusar o pedido de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Ônibus. Hoje eu estou por aqui nos arredores da estação rodoviária do Tietê, no terminal rodoviário do Tietê. Eu vou fazer uma gravação rápida de movimento de ônibus no setor de embarque, mas, atendendo a pedidos, eu vou também gravar o setor interno da rodoviária, o setor ali de vendas, de passagens, a parte dos guichês no terminal rodoviário do Tietê, atendendo a muitos pedidos aqui no canal. Mas, Diogo, você mostra o movimento, mostra o movimento no Tietê, mas você não mostra como que é a parte interna dos guichês. Mas, então, hoje, hoje, nesse vídeo de hoje, vocês vão conhecer, junto comigo, essa parte interna dos guichês do terminal rodoviário do Tietê, o maior terminal rodoviário do Brasil e da América Latina. Me assiste até o final, hein? Então, essa é a entrada principal do terminal rodoviário do Tietê, desembarcando na estação de metrô portuguesa Tietê ou subindo as escadarias da avenida Cruzeiro do Sul. Então, entrada principal, já com esse telão de propaganda logo aqui na frente desse espaço, aqui à direita nós temos algumas lojas, então nós temos livraria, perfumaria, farmácia, inclusive, ó, loja do Boticário, seguido ali ao lado por uma farmácia, uma loja que vende aí produtos gerais de farmácia, loja de artigos gerais, loja de roupas, enfim. Aqui à esquerda nós temos algumas cadeiras, o pessoal poder ficar sentado aguardando o seu horário, e mais ali à frente, aqui seguindo a nossa esquerda, a gente vai se deparar com algumas lojas até a chegada da área geral de guichês, de vendas de passagem aqui no terminal rodoviário do Tietê. Então, mais à esquerda, lojas, mais cadeiras para o pessoal poder ficar sentado, casa do pão de queijo, nesse espaço bem amplo, lembrando aí que o terminal rodoviário do Tietê é o maior terminal rodoviário da América Latina, então tem bastante loja, tem bastante artigos aí para o pessoal poder comprar e poder levar na sua viagem, aqui nós temos um painel, uma propaganda aqui da loja Casas Bahia, tudo certo, então, a partir desse espaço para frente, nós temos os guichês de vendas de passagem, ali à esquerda nós temos os embarques na plataforma 51 até a plataforma 75, mas a gente já se depara com o guichê da aviação Caissara, aviação Itapemirim, aqui à nossa frente, seguido ali ao lado pelo guichê da Águia Branca, do Grupo Guanabara com a Real Expresso, Rápido Federal, Gontijo, ali ao canto, então, aqui ó, Águia Branca passando ali por Real Expresso, Gontijo fazendo referência a várias cidades, muitas, muitas cidades atendidas pela Gontijo saindo de São Paulo, então nós temos Crato, Almenara, Crateus, Fortaleza, Jeremoabo, Pato de Minas, Belo Horizonte com uma das principais rotas da empresa, aqui nós temos o guichê da Gardênia, da Útil com destino a Lavras, São João del Rei, Novo Horizonte com destino a Bahia, Transbrasil, Ali ao canto, Express Transportes, entre alguns outros guichês de compras de passagens, como o Terminal Rodoviário, ele é administrado pela Sucicã, então eu tenho que fazer aqui essa gravação rapidinho para ninguém vir me incomodar, mas está aqui, São Cristóvão, São Luís, a empresa União que comprou recentemente a VCB com destino a Campo Belo, Formiga, Teófilo Otone, Ipatinga, Autoaviação Cambuí com destino a Extrema, Aviação Rio Doce, Rio de Janeiro, Além Paraíba, os destinos atendidos pela empresa saindo aqui de São Paulo, Entran com destino a Bahia, ao Nordeste Brasileiro e seguindo aqui adiante, nós temos outras empresas, outros guichês para o pessoal poder fazer a compra de sua passagem, eu até falei para vocês, aqui tem a empresa que administra, que é a Sucicã, então se o pessoal ver aqui eu gravando, vai me incomodar, vai encher o saco, vai dizer que não pode, então vamos continuar aqui rapidinho, é o Expresso Brasília, Uberaba, Uberlândia, Barbacena, Catedral com destino a Goiânia, Brasília, Salvador, Rotas, Belém, Caldas Novas, Goiânia, Uberlândia, Rio Verde, Reunidas Paulista, com destino a Angra dos Reis, como a sua principal cidade de atendimento, saindo de São Paulo, mais ali à frente, esse super painel, com propaganda, o aplicativo Flixbus, viagens a partir de 19, e 90, que beleza, então está até ali, bem colorido, chama bem a atenção, é um espaço publicitário bem legal, aqui à frente nós temos o guichê, da empresa Pássaro Marrom, um destino ao interior de São Paulo, ali a região do Vale do Paraíba, cidades de Caçapaba, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, entre outras, mas o que é muito legal de observar, é esse super painel, de propagandas aqui, na rodovera do Tietê, que nós temos o guichê da Pluma, da El Catur, fazendo ali as ligações até o sul do país, Uruguaiana, Foz do Iguaçu, entre outras cidades, mais uma área comum, para o acesso de passageiros, aqui à esquerda nós temos o guichê da aviação Cometa, com as principais referências, Curitiba, Belo Horizonte, Junjaí, Ribeirão Preto, Franca, Lorena, em São Paulo, Aparecida, entre tantos outros destinos, atendidos pela aviação Cometa, em Volta Redonda, Juiz de Fora, Rezende, Araraquara, São Carlos, mais à frente nós temos, alguns outros guichês, aqui ao lado, esse aqui, lado direito, são os guichês para o Rio de Janeiro, ao lado esquerdo, o novíssimo guichê, da empresa Cruz, aliás, o guichê remodelado, com esse novo, logotipo, da empresa Cruz, com destino a São Carlos, e Araraquara, Santa Cruz, com vários destinos também, e aqui, ó, a gente tem, os guichês, da Águia Branca, Viação Caissara, inclusive, ó, todo piscando, tá precisando fazer uma manutenção, hein, Águia Branca, com destino a Rio de Janeiro, Caissara, com destino a Rio de Janeiro, nós temos ali também, o guichê, da Águia Branca, até, um dos maiores guichês, nesse setor aqui, todos, todos aqui, com trechos aí, com destino a cidade, do Rio de Janeiro, aqui nós temos, caixa eletrônico, uma sala, de atendimento, uma sala net, do grupo, JSA, então, você consegue fazer a compra de passagens, de forma, eletrônica, nessa sala aqui, então, Autoaviação 1001, Autoaviação Catarinense, Viação Cometa, Rápido, Ribeirão Preto, então, você consegue fazer, a compra de passagens, através desses tótens, desses dispositivos, eletrônicos aqui, de forma muito mais fácil, muito mais rápida aí, só colocando seu documento, fazendo o pagamento, de forma, online, via cartão de crédito, o cartão de débito, e tudo certo, hein? Mais aqui à frente, o guichê da Gontijo, com destino a Belo Horizonte, seguido, pelo guichê da Viação Piracicabana, americana, Piracicaba, com a Piracicabana, cidade de Passos, com o Expresso União, seguido, pelo guichê, do grupo, JSA, Rápido Ribeirão, e Viação Cometa, que fazem o atendimento, até Ribeirão Preto, na sequência, Rio de Janeiro, Niterói, com a Autoviação 1001, e, aqui nesse canto, nós temos Bragança, Viação Bragança, e Danúbio Azul, ambas empresas, do mesmo grupo empresarial, a Bragança, que faz atendimento, no extremo sul, de Minas Gerais, e a Danúbio Azul, que faz rotas, apenas estaduais, ali ao fundo, a sala VIP, de ambas as empresas, então, esse é o espaço, geral, dos guichês, de compras, de passagens, aqui do terminal, do Tietê, aqui nós temos, para finalizar, empresas, do grupo, Belarmino, VB, Lirabus, seguido, pelo guichê, da Águia Branca, da Fênix, e, da aviação, Atibaia, agora uma coisa, que me chamou a atenção, foi, esse guichê, principal, da Caissara, da Itapemirim, todo vazio, está aberto, tem pessoas atendendo, se precisar, mas, não tem nenhum passageiro, aí, para poder, comprar, passagens, aqui no guichê, da Itapemirim, finalizo, para vocês, essa tomada interna, com esse super telão, olha lá, propaganda, da Clickbus, para você, poder comprar, a sua passagem, é muito legal, isso daqui, pensem em vocês, num super telão, e fica aí, passando comercial, fica passando anúncios, o dia inteiro, e isso daqui, é ganhar dinheiro, com propaganda, que beleza, olha lá, Flixbus, o novo aplicativo, de transportes do Brasil, passagens a partir, de R$19,99, e agora, começando, com o movimento, de ônibus, no embarque, aqui no setor, do terminal, rodoviário do Tietê, aliás, um dos setores, ouro e prata, de São Paulo, para Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, distância aproximada, 1.200 quilômetros, esse que é o prefixo, 1012, carroceria Marco Polo, o modelo paradiso, G7800DD, com o chassi, Mercedes-Benz, o O500, RSDD, que beleza, ao lado, nós temos o ônibus, da Planalto, Planalto Transportes, prefixo 2559, de São Paulo, com destino, a Erechim, cidade, onde tem a fábrica, da encarroçadora, Comil, distância aproximada, 900 quilômetros, nesse trecho, horário previsto, de saída, às 19 horas, e 20 minutos, São Paulo, Erechim, então, tanto a Planalto, quanto, a ouro e prata, do mesmo dono, hein, esse daqui, tem carroceria Marco Polo, esse é o Paradiso New G7, a reestilização do G7, enquanto, o ouro e prata, ali ao fundo, é o Paradiso G7, a versão anterior, ao New G7, seguido, pelo ônibus, do aplicativo, Águia Flex, um aplicativo de transportes, do grupo, Águia Branca, escalado na linha, de São Paulo, com destino a Vitória, lá no Espírito Santo, com horário de saída, às 19 horas, e 30 minutos, então, Águia Flex, com esse Marco Polo Paradiso, New G7, também, com o chassi Mercedes-Benz, o A500 RSDD, tudo certo, aqui nós temos essa, vista aqui, rapidinho, da cabine, do motorista, cabine, do chofer, ali em cima, Águia Flex.com, é o site de compras, de passagem, ou mesmo, no aplicativo, Águia Flex, para o seu celular, tudo certo, aqui ao lado, ônibus, da empresa Transisac, prefixo 1278, então, esse é um ônibus, e um único piso, a roceria Marco Polo, Paradiso G7, 1200, ele que está na linha, de São Paulo, com destino a Foz, do Iguaçu, está ali, agradecemos a preferência, de São Paulo, para a Foz do Iguaçu, com horário previsto, às 19 horas, e 40 minutos, nesse ônibus, da Transisac, e também, uma linha, com previsão, aí, de rodagem, de mil quilômetros, nesse trecho, bagageiros abertos, esse, é um bagageiro, de um metro e vinte, para esse ônibus, então, nós temos, 1200, milímetros, de altura, nesse bagageiro, e o serviço, executivo, nas poltronas, hein? Mais um Transisac, prefixo 1405, com essa nova pintura, nova identidade visual, da empresa, na linha, de São Paulo, com destino, a Santa Maria, lá no interior, do Rio Grande do Sul, horário previsto, às 19 horas, e 20 minutos, de São Paulo, para Santa Maria, aproximadamente, 1300, quilômetros, hein? Meu Deus do céu, é chão, pra caramba, hein? Ao lado, nós temos, um ônibus de carroceria, com mil, o modelo, o Campeone, Invictus HD, esse é o Heidecker, da Comil, como se fosse o LD, da Marco Polo, ali ao fundo, nós temos, mais um ônibus, da Planalto, esse tá parado, aguardando, o horário, vai puxar, aí o trecho, com destino, a Joaçaba, em Santa Catarina, aproximadamente, aí, os seus, 800, quilômetros, hein? Saindo, o Transisac, com destino, a Santa Maria, então, faz aquela manobra, verifica, se o espelho, não vai encostar, ali no ônibus, ao lado, pra não ter avaria, não ter problema, não precisar, assinar, aquele, carnê robusto, já pensou, então, todo cuidado, é pouco, aí, pra poder, realizar, a manobra, hora de saída, da plataforma, aqui do Tietê, que beleza, então, a linha que era, da Pluma, Pluma, conforto e turismo, e agora, tá sendo operada, pela Transisac, aliás, todos os ônibus, da Transisac, tem ainda, as linhas, cadastradas, com a Pluma, então, a empresa, é obrigada, a colocar, o nome da Pluma, no momento, que passa, ali, ao fundo, o ônibus, da aviação, Kaysar, e vai sair, esse daqui, o Comil, Campeone, HD, hein? Antes da saída, do Transisac, tá saindo, ali, da plataforma, de embarque, o Penha, empresa, Nossa Senhora da Penha, com destino a Curitiba, de São Paulo, pra Curitiba, são, aproximadamente, 400 quilômetros, percorridos, em 6 horas, de viagem, então, mais um Marco Polo, tomando seus, cuidados, hein? Olha, me avisa aí, se eu for bater, hein? Avisa aí, por favor, porque eu não quero avariar o ônibus, tudo certo? Pode ir, meu filho, tem uma boa viagem, ah, muito obrigado. Então, saindo, o Penha, com destino a Curitiba, no momento, que chega, mais um ônibus, da empresa, Nossa Senhora da Penha, e, agora, vai sair, o Transisac, esse, tá todo apagado, sem referência, de linha, de rota, aí, do trecho, que vai operar, prefixo 1510, nessa carroceria, comi o campeone, HD, o Heidecker, mas, Diogo, o que que significa? Heidecker, é o piso alto, o piso onde, o salão de passageiros, fica logo acima, da cabine do motorista, com esses super bagageiros, com mais, de um metro e meio, de altura, que beleza, então, ó, chegando Penha, Florianópolis, Rio de Janeiro, prefixo 60, 080, de Floripa, até o Rio, são aproximadamente, 1200, quilômetros, daí, conta de São Paulo, pro Rio aí, esse trecho, saindo aqui de São Paulo, aproximadamente aí, 450, então, Floripa, São Paulo, 700 quilômetros, mais a diferença, até, o Rio de Janeiro, no momento que chega, o ônibus da Gadot, com essa pintura preta, carroceria buscar, com esse retrovisor, baixinho, que eu acho um charme, o que que vocês acham, Retrovisor mais alto, igual da Marco Polo, ou esse mais baixinho, esse que tem, a mecânica Scania, esse, provavelmente, aí, deva ser o Scania, K400, ou K420, não sei, falar pra vocês, agora, com essa pintura preta, esses tons, dourados, muito bonito, serviço, leito master, nas poltronas, desse ônibus, Double Decker, da Gadot, e ele que saiu, de Guarulhos, ali ó, de Guarulhos, com destino, a Gaspar, Santa Catarina, e considerem vocês, aí, um trecho, de 650, quilômetros, para esse ônibus, da Gadot, poder rodar, que beleza, para mais um ônibus, da empresa, Nossa Senhora da Penha, com destino, a São Paulo, então, esse desembarco, passageiros, de Curitiba, para São Paulo, nos seus, 400 quilômetros, chegando, aviação, Piracicabana, esse deve estar vindo, na linha de Piracicaba, com destino, a São Paulo, então, o Marco Paulo, Paradiso, New G7, Double Decker, da aviação, Piracicabana, agora, vamos acompanhar, essa saída, do, empresa, Nossa Senhora da Penha, essa pintura, lindíssima, da empresa, pena que no vídeo, vocês não consigam, observar, mas, esse, tom, de branco, nessa pintura, é um tom perolado, brilhante, pensem em vocês, na hora que bate aquela luz, aquele reflexo, na pintura, fica, muito bonito, dá um tom, muito especial, para essa pintura, lindíssima, criada aí, pela empresa, na sua frota, são dois serviços, o serviço, leito cama, no piso inferior, o serviço, semileito, no piso, aliás, mais um ônibus, com um chassi, Mercedes-Benz, o O500, RS, DD, partiu, garagem, partiu, descanso, encerramos a ficha, e, aqui ao lado, mais um, esse é o viação, Piracicabana, chegando em São Paulo, Piracicaba, São Paulo, passando por americana, aproximadamente, 160 quilômetros, uma linha, super curta, super curtinha mesmo, com esse double-decker, de dois serviços, o serviço, leito, e o serviço, executivo, que legal, o momento que sai, o viação, Santa Cruz, 24, 24, 819, então, esse daqui, é o Paradiso, New G7, 1050, versão mais baixa, no Paradiso, ele que tem, 1050 milímetros, de altura dos bagageiros, 1 metro, e 5 centímetros, com o chassi, Scania, marcado, apenas, São Paulo, no itinerário, hein? E aqui, ao lado, Gontijo, nessa carroceria, Buscaro, Buscaro Jumbus, 360, prefixo 20, 175, Crateus, no Ceará, até aqui, São Paulo, foi o compromisso dele, com o horário previsto, de saída em Crateus, às 7 horas, da manhã, esse que tem, a mecânica Scania, o K420, a exemplo, desse outro, Buscaro, 21, 010, também da Gontijo, na linha de Crato, também, no Ceará, então, Buscaro Jumbus, 360, Scania, K420, essa frota, que é a frota 2005, da empresa, hein? Aqui, ao lado, nós temos o Lirabus, chegando, aqui também, na cidade, prefixo, 14, 060, então, esse, é o Paradiso G7, a versão, com o Facelift, a partir de 2013, com o, o chassi Mercedes-Benz, o O500 RS, chegando, mais um Lirabus, nesse caso, é o G7 Scania, essa mecânica Scania, é o K340, na sequência, entra a empresa, Macaubense, de transportes, hein? Iboritimã, lá na Bahia, olha lá, um destino a São Paulo, saindo de Iboritimã, lá na Bahia, um trecho aproximado, aí, em 1800 km, nessa carroceria, aliás, nesse ônibus, da Entran, nessa carroceria, a carroceria Comil Invictus HD, o Heigdecker, então, a versão atualizada, do Campeone, nesse caso, o Campeone Invictus, o Heigdecker, com esses super bagageiros, e o piso, do salão de passageiros, lá em cima, aqui, da cabine, do motorista, que legal, hein? Prefixo 5310, mecânica Mercedes-Benz, o A500, RSD, Iboritimã, São Paulo, foi o compromisso dele, aqui ao lado, Expresso, Adamantina, ele que também está chegando, plataforma, 87, Prefixo 42, 12, 11, Belo Horizonte, São Paulo, foi o compromisso dele, aproximadamente, 600 quilômetros de BH, a capital mineira, para São Paulo, esse que tem o serviço, leito total, poltronas, leito nos dois pisos, o ônibus está aqui, Belo Horizonte, São Paulo, foi o compromisso dele, hein? Agora, pensem em vocês, hein? saindo de Crato, às 9h15 da manhã, com destino a São Paulo, são aproximadamente 2.500 quilômetros, nesse trecho, percorridos em dois dias de viagem, em 44, 46 horas, com o preço da passagem, girando em torno, de 500 reais, e aí, você pagaria, você viajaria, de ponta a ponta, 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros, nessa linha, a Crato, São Paulo, agora, esse daqui ainda vem até de mais longe, de Crateus, também no Ceará, 2.800 quilômetros, demorando dois dias e meio, segundo o site da Contijo, São 55 horas de viagem, olha lá, saindo de Crato, saindo o Entran, ali eu comi o Heikdecker, mas voltando para esse, esse cara aqui, 7 horas da manhã, previsão de saída, de Crateus, lá no Ceará, 2.800 quilômetros, dois dias e meio de viagem, 55 horas, a passagem gerando em torno, de 600 reais, e aí, dá para viajar no Gontijão, de 46 lugares, qual a opinião de vocês, deixem a opinião de vocês, nos comentários, desse vídeo, lembrando que, essa frota de ônibus buscar, é a frota 2005, da empresa, que tem a mecânica Scania, o K420, chegando o Expresso Guanabara, na linha de Fortaleza, com destino, a Santos, via São Paulo, via Rio de Janeiro, mais de 3 mil quilômetros, nessa linha está lá, via Rio de Janeiro, horário previsto, às 9 horas da manhã, 3.200 quilômetros, uma das maiores, linhas, rodoviárias do Brasil, Fortaleza, Santos, aqui ao lado, via São Cometa, também desembarcando, aliás, nesse setor aqui, ficam, os ônibus, que estão desembarcando, passageiros, no terminal rodoviário, do Tietê, o via São Cometa, que chegou na linha, de Belo Horizonte, com destino, a São Paulo, então, finalizando a linha, saída, às 11 da manhã, de Belo Horizonte, para São Paulo, 11 da manhã, foi o compromisso dele, o GTV, o Gran Turismo, veículo, dois serviços, no ônibus só, prefixo 17, 330, então, serviço leito cama, e serviço semileito, na parte de cima, aquela moral, aquele salve para o motorista, tudo certo, o pessoal se despedindo, naquele, último tchau, tchau, e, aqui ó, Fortaleza, Santos, mais, pensem vocês na distância, meu Deus do céu, mais de 3 mil quilômetros, parado, um Santa Cruz, chegando, mais um Santa Cruz, esse que está chegando, marcado no itinerário, no destino, a São Bernardo do Campo, esse é o 24519, também, um ônibus, Scania, da aviação, Santa Cruz, hein, lado a lado, New G7, e, New G7, a versão mais alta, o 1.200, ali ao lado, o outro, o versão, o que tem a versão, 1.050, esse que já vai sair, saindo ônibus, da aviação, Santa Cruz, nesse Marco Polo, New G7, 1.200, hein, para o pessoal, que costuma viajar, em longas distâncias, sempre, aparece aí, nos bagageiros, dos ônibus, muitas caixas, muitos itens, pessoais, dos passageiros, então o pessoal, costuma trazer de tudo, para poder passar, uma temporada aí, com bastante conforto, inclusive, desembarcando ali, do bagageiro, uma caixa de televisão, será que tem TV? Será que ela chegou, inteira, aí, meu Deus do céu, hein, que beleza! Saindo viação, Santa Cruz, com destino, a São Bernardo do Campo, e chegando, o ônibus da aviação Cometa, então, sai um, entra o outro, apesar que o outro, deu aquela segurada, para fazer a manobra, com tranquilidade, com segurança, falou assim, ah, pode ir, meu filho, fica à vontade, sinta-se em casa, ah, muito obrigado! Chegando, o GTV da Cometa, o ônibus que tem, dois serviços, no mesmo ônibus, o leito cama, no piso inferior, e o semileito, no piso superior, então, Curitiba, São Paulo, foi o compromisso dele, nessa carroceria Marco Polo, o Paradiso G7, 1800 DD, o double-decker da Marco Polo, com o chassi Scania, o K440, são 440 cavalos, para poder empurrar esse bichão, pelas estradas, seguido, pelo Expresso Fênix, 37, 525, marcado, São Paulo, itinerário, pode ter vindo de Lindóia, enfim, no interior do estado, no momento que chega, Expresso Adamantina, com esse ônibus, double-decker, de carroceria, comil, ele que está marcado ali, São Paulo Direto, serviço direto, da empresa, 14 horas, Rio de Janeiro, com destino a São Paulo, esse trecho, muito concorrito, está lá, São Paulo, direto, São Paulo Direto, saindo do Rio de Janeiro, plataforma 71, às 14 horas, origem Rio, destino São Paulo, nesse trecho, nós temos, Adamantina, a Penha, a Mil e Um, Expresso do Sul, Águia Branca, Viação Caissara, Barra, Itapemirim, então, um trecho, muito legal, muito concorrido, fora os aplicativos, que também querem, morder a sua fatia, desse mercado, esse que tem, poltronas, leito total, então, poltronas, leito, tanto na parte de baixo, no piso inferior, quanto no piso superior, da Expresso, Adamantina, passando ali o fundo, empresa Nossa Senhora da Penha, e parado aqui, ônibus branquinho, da Reunidas Paulista, 1681, 02, também desembarcando passageiros, na linha, de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, hein, com destino a São Paulo, saída, saída de Angra dos Reis, ao meio-dia, Angra São Paulo, com a Reunidas Paulista, no trecho aí, de aproximadamente, 400 quilômetros, com esse Marco Polo, New G7, finaliza esse vídeo, com esse ônibus, da empresa, Nossa Senhora da Penha, na linha, do Rio de Janeiro, para São Paulo, pense no trecho, concorrido, que legal, hein, mostrei, a parte de guichês, um pouco da parte, de estrutura, daqui do Tietê, mais os ônibus embarcando, os ônibus desembarcando, se você viu esse vídeo, aqui até agora, e você, ainda, não é inscrito no canal, hein, aproveita aí, e se inscreve no canal, se você já é inscrito, mais uma vez, muito, muito obrigado, por sua companhia, eu te espero no próximo, valeu, um abraço a todos, e, até o próximo, o próximo,